E agora é o programa Festa Popular, vamos relembrar, vamos reviver, vamos curtir, você que está assistindo o Festa Popular, momentos dos mais de 50 anos da Jovem Guarda. Como é que pode um movimento atravessar gerações, estamos já no ano 2018 e ninguém se cansa de falar, viva a Jovem Guarda. Daqui a pouco muitas coisas você vai se emocionar aqui no Festa Popular, já vai começar agora, porque esse rapaz que vem aí, ele era o galã também da Jovem Guarda, ele disse que é galã até hoje, é, ele disse que é galã até hoje, Silvio Santo que o diga né, e ele também faz parte, ele disse que ele foi depois da Jovem Guarda, mas que se enquadrou também na Jovem Guarda. Vem aí, o meu amigo, Ângelo Máximo Brasileiro! Ângelo Máximo! Ângelo Máximo Brasileiro! Ângelo Máximo Brasileiro! Ângelo Máximo Brasileiro! Eu vivi a vida nessa paixão Eu senti o amor com mais amor nessa canção Quando Elvis Presley cantava, mas eu amava Cada melodia, mas eu queria ela nos braços Com Elvis cantando, vou viajando no túnel do tempo Pra ver se dá tempo de rever meu amor E curtir o meu ídolo como antigamente Ela nunca mais eu vi, quem sabe por onde andará Talvez se um dia ouvir a canção de mim venha lembrar Elvis não morreu, continua vivo nas suas canções E eternamente em nossos corações Pela vida inteira ele sempre estará Ela nunca mais ouviu, quem sabe por onde andará Talvez se um dia ouvir a canção de mim venha lembrar Elvis não morreu, continua vivo nas suas canções E eternamente em nossos corações Pela vida inteira ele sempre estará Meu domingo alegre vai ser Pois pretendo sair com você Que dia feliz De mãos dadas vamos andar Muitos beijos iremos trocar Que dia feliz Ah, 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 ah Hoje é meu dia Eu vou perder, perder, perder o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ah, 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 ah Seu amor vai durar, pois pra sempre eu vou lhe adorar Ye, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou perder, perder o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ah, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou perder, perder o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ah, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou perder, perder o seu amor